Tá bom, deixa eu ver, antes que vocês virem. Ah, você nasceu macho, né? Ou não? Que? Você nasceu macho? Ah, sim. Sorte. Não, tipo, agora é o contrário. Antes a gente precisava de tipo, macho. Ah, agora eu tô sem fêmea. Ah, um só lá dava conta só. Deixa eu ver aqui. É, tem... Tem três espinos. E dois cavalos de giga e hack. É, não dá pra ter um outro pilhote, não. Dois cavalos de giga? Caramba. Não, é um só. E um de hack. Mano, se esse strike vier me atacar, eu vou fugir feito um... Eu tô gravando aqui, deixei, deixeizinho que eu vou pegar. Eu acho que um monte de gente vai de horrível, por exemplo, e nem vai ficar níveis. Igual da outra vez. Verdade. Eu vou tentar ir de acro. Mas, se eu não ver... Eu também vou tentar ir de acro. Uhum. Mas vai ser africado porque vai estar cheio de strike. O bom é que agora é tipo assim... Os strikes são os líderes das por uma pessoa e os strikes só protegem a eles mesmos. É sim eles. Podem matar aqueles mais franquinhos. Uhum. Tinha... Tinha... Um chão que passou por aqui. Um piado. Isso aqui, né? Não, ele tá ali ainda, só que ele foi embora. Uhum. Ele voltou lá pra cima. Esses doce não devem. É aquele buttoninho. Ah, mas eles estão Stuff I versusingang. Eles não podem avançar pra cima de tudo. Eles não estão a distância daqui. Não, pode sim. Se a gente der 37 passos do linha dele, eles podem realmente te vir para cima e aniquilar a gente. Mas ainda depende, eles vêm aqui um pouquinho do nosso lado, aí eu venho lá. Um actively raro e os bloco. Não, mas tem o nosso também, né? É mancado, já começa a gravar. a partir não é bom mas é que nem comida é comida aqui não tem as plantas pequenas aqui não é então então pessoal estou gravando aqui no The Eyes espero que vocês gostem nós somos de Acrocontossauro e colocamos um ninho e temos o filhote o filhotinho que vocês estão vendo aí espero que vocês gostem da gameplay eu estou vendo que eu estou sangrando com a tela vermelha que a gente foi combate com esteigo aqui eu acabei acertando as três mordidas nisso mas eles me acertaram uma rabada deu uma gota de sangue e a tela vermelha eu já estou regenerando temos outro amigo que está ali, vigiando ali tem a galera aí que vocês estão vendo aí acho que o Strike ele está botando ninho também não, o melhor foi o Podex que conseguiu cuidar de 3 filhotes e tipo, eu rio e a gente sobreviveu, eu só não rio porque eu fui atacado por 1 giga e na devida a gente teve uma rabinha e foi sim, e tipo, e eles só estavam em dupla mesmo cuidando de 3 filhotes a gente protega a gente, eles puxam, eles precisam assim Ah, o Shanti está ali em cima, os dois Eu tenho que o Strike Trader com o Shanti mata ele essa Se que é bem difícil, eu vou destruir o inimigo Pronto A cacata era pra ser o Shanti, né? Mas ele não deu É, porque o Flau Beck estava de carro, aí ele passou na frente E aí eu matei ele Foi meio sem querer, né? É, um pouquinho Desculpa aí cara, foi sem querer Foi isso, era o melhor o Shanti, mas não Ah, isso é legal matar o Shanti É, se o Shanti ficar por aí, dá pra pegar ele Uhum, e o Rick? A gente ia matar ele, que ele estava panguando demais Ia mesmo, e ele ficava parado nas árvores Ele estava muito lento Muito Um problema mesmo, ou foi que o Juan Não, eu tive velho Dei, driblei três pais A colocar um fulhote São as filhas cachoeiras, mas posso ficar por pequeno E driblando Só que o fulhote não levava mais dano pra mim Vai ficando... Desculpa Nossa Ah, eles falaram... Eles falaram... Eles falaram que o fulhote deles não viu como... É... Não vai ser uma mulher Não, mas... Supor ele que é bem que não der Lembrando o Daniel que tem uma herreira aqui, viu? Por perto, só que ele sumiu Uhum Acho que... Não vai ser mais um... 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 Já foi o mais tamanho da placar óxido dos dedos, sei lá... Não vai ser mais um... Não, o seu tamanho ainda não dói É... E se eu der um amor, eu não sei Se der um amor... Eu tenho a tal vez eu José... Eu tenho uma mulher Eu tenho a mulher... Eu tenho a mulher... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, esse cara é o YouTube aqui O que é isso? Oi O strike está muito certo Olha aquilo Eles estão nos encurralando Eu vou bem ensinar Eu vou bem ensinar Eu vou bem ensinar Não, mas eu não entendi Eles botaram o ninho? Não Então não tem um porquê que eles estão aqui Eles estão todos errados Talvez eu não poderia ensinar, tipo Ah, eu vou enganar na capa, rapaz. Não vai, não vai. Não vai, senão aí que... que tá errado comigo. Não, avisar pode. Os caras vêm na capa avisar. Pode mais não. Deixa eu ver quem é. Então, tipo... Tim só era o Elite. O que eu pergunto é... O Elite, ele aí, o teu YouTube. Ele tá no meu nome. Falar, não fala na capa. Falar no chat, não. Deixa eu falar com o Elite. Não sei. Não sei. Não sei. Até que se sentiu. Deixa eu falar com o Elite. Não sei. O que eu venho pra vocês vir até a gente? Ele atacar a gente. Estão muito perto. Pra não ter pra eles, ele tá nos fechando aqui. Uhum. Aqui, o que eu tô fazendo, já não pode. Ficar. Vou falar que eu tiro a nossa. Toma. Estão muito perto. ійsor. Eu tô achando ele. Ele tá no nosso. Ele é o YouTube. Sim, ele criou a nossa. Não fala com Elite, né? Eu falei com o Elite, só que ele não responde. E eu não estou achando esse tiranossauro no grupo dos membros. Mano, olha isso, é o que você falou que não é. Deixa eu ver aqui, se eu não tiver, a gente responde. Ah, é só o Nacau de Tricon, os dois. Ah, é só o Nacau de Tricon, os dois. Ele falou que já saiu, mas por que eles estavam nos fechando? Ah, esquece de nós, para matar. Eu falei, vamos fechando, aí eles falaram que já saiu. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Você está agora que a tela está debilhada? Você está me projetando, cara, moleque morreu? Aham. Ele está saindo uma punha antes de Jiu. A Jiu está lá, ele pega as mãos nas costas. Sim, eu acho que ele está saindo. Eu não sei muito. Vai ser assim que vai ficar sujento. Vai ficar sujento. Tem um chuchu ali em cima, eu acho que é um chuchu. Deixa eu ver. Ah, eu não vi não. Ele está ali em cima da Cachoeira. Eu ouvi alguma coisa de passar ali, mas eu acho que é um chuchu. eu tenho certeza não sei mas que estranho esses traves virem aqui vamos fechar eu acho que eles queriam vir em filhão é é o herbívoro não pode matar filhote carnívoro só carnívoro mas que eles vieram e ainda ficam ameaçando ele falou com o tiranossauro, calma o TMR, tá? esse é o clima com o canelo de preta, paz e amor, TMR, carcaça ele calma a canela de carcaça? por que tem calma? ah tá, eu falei com a elite, ele falou que ele estava molhando a carcaça como assim? poderia que é bom a carcaça é? ele ia pegar com a minha carcaça? será que ele pode tomar uma carcaça de parede geral? se ele vim aqui tentar roubar nossa carcaça, é strike que ele soma ele queria o que? ou ban permanente, eu acho só por ser herbívoro, ele vai ser ban permanente é isso muito bem é isso né? op Pessoal, eu tô encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês gostarem da gameplay aí Eu vou trazer a segunda parte Se a gente sobreviver com o filhote um pouco maior, né? Quase já adulto já Então é isso aí pessoal, deixa o seu like Compartilha o vídeo pra ajudar no crescimento do canal aí Pra quebrar aquela barreira das 10 mil ruízes Então é isso aí Até a próxima aí Valeu, fui!